Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje trago a vocês a lista oficial que vazou de todos os participantes da Fazenda 11, que estreia hoje a noite pessoal, portanto assista o vídeo até o final que eu irei mostrar a vocês todos os participantes confirmados, tá bom? Se você não for inscrito do canal, se inscreva, pois nós iremos trazer vídeos todos os dias da Fazenda 11, e ative o sininho das notificações, pois sempre que sair um vídeo novo, o Youtube te notificará e você irá ver em primeira mão, beleza? Nos sigam lá no Instagram também, arroba canal tv notícias, que tá passando aí em cima, e tem também um link na descrição, é só você clicar que vai direto pra lá, tá bom? Nos sigam lá pessoal, de acordo com informações divulgadas pelos sites e Instagrams de fofocas, as gravações da Fazenda 11 começou ontem, segunda-feira, e a lista dos confinados já está dando o que falar, lista essa que foi divulgada pelo colunista do A Tarde é Sua, Thiago Rocha, E a lista escolhida pela Record inclui nomes polêmicos, que já participaram de outros reality shows, como o BBB e o de férias com o ex da MTV O que podemos adiantar pessoal, é que o feno vai ser incendiado, sem dó alguma, hein? Agora vamos à lista dos participantes A primeira da lista é a ex-BBB19, Ariane Almeida, que foi expulsa do BBB desse ano após dar um empurrão na Paula Outro ex-BBB que estará na Fazenda 11 é o Diego Grossi, que participou do BBB14 Ele participou também do reality Power Couple da Record Ele foi expulso do reality após se envolver em uma briga Outra ex-participante do Power Couple é a Drica Marinho, que é casada com o cantor André Marinho Ela participou do Power Couple deste ano, pessoal, mas não ganhou Outra participante é a Andréa de Nóbrega, ex-esposa do humorista da Praça Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega Teremos também duas ex-participantes do reality da MTV, de férias com o ex Trata-se da Tati Dias e da Jennifer Blues, que é conhecida como Bifão E teremos também mais um, só que homem Será o Lucas Viana, que também participou do reality Outro participante será o ator que já atuou em várias novelas da Globo e da Record O Rodrigo Pavanello Na cota esportiva, como sempre tem, teremos o ex-jogador Túlio Maravilha Que brilhou bastante no time do Botafogo do Rio de Janeiro E do extinto programa Pânico na Band, temos confirmados participantes Arícia Silva e o humorista Vini Vieira Outro que estará na Fazenda 11 é o Felipe Hagensen, que é irmão do ator Jonathan Hagensen E do mundo da internet, teremos o Guilherme Leão, que ganhou a fama como o Segurança Gato do Metrô Teremos também a Thaís Teixeira, que é digital, influencer e humorista Teremos também a Sabrina de Paiva, que foi Miss São Paulo em 2016 E Neto Rodrigues, que é músico, conhecido como Neto DJ Bom pessoal, os nomes são esses, o que vocês acharam e pra quem vocês irão torcer Deixe seu comentário aí embaixo, tá bom? Quem é o seu favorito? Comente aí Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal Valeu e fui!